O Nome de Jesus O Nome de Jesus Brilhou em Samaria O paralítico andou O cego enxergou E houve muita alegria Pela ordem de Jesus De Jesus Removeu-se a pedra E disse Lázaro vem para fora E Lázaro reviveu Pelo Nome de Jesus De Jesus Em Nome de Jesus Os milagres acontecem Em Nome de Jesus O inferno estremece Em Nome de Jesus Passa o vento e o temporal 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 Temporal